Violino do nosso irmão e amigo Ezequias de Andirá, Paraná, através de um agendamento trouxe em nosso ateliê seu instrumento para ser feito uma manutenção preventiva através de um novo ajuste. Violino com verniz de nossa autoria, feito em 2015 e hoje tenho essa oportunidade de rever o instrumento junto ao nosso irmão que acompanhou todo o processo, inclusive as dicas e cuidados que recebeu para manter o seu instrumento em dia. Foi ajustado um novo cavalete, nova alma, novas cordas e uma higienização com polimento técnico. Ao nosso irmão Ezequias, Deus abençoe pela preferência do ajuste, ateliê o Williams Fernando em Cornélio Procópio, Paraná, vem de ajuste AWS. E olha só pessoal, que bacana! Esse protetor é um protetor WF, que antigamente era Atelier WF Violinos. Quem de vocês lembra do WF Violinos? Deixe aqui nos comentários que agora, de três anos para cá, originalizando Atelier Williams Fernando. É isso mesmo, Atelier Williams Fernando em Cornélio Procópio, Paraná, Vende Ajuste AWF. Eu ofereço a você todo o suporte de logística para que você possa enviar o seu instrumento de forma econômica e segura para todo o Brasil. Vende Ajuste AWF. E aí